E agora a gente conversa com o Cadu Cortes lá no Papo de Padoca, que está muito bem acompanhado, tá? Com a Adriana Couto, Didi Couto lá do Metrópolis, também com a Letícia e a Sandra, com dicas pra criançada, não é isso, Cadu? Bom dia. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tá aqui com a Didi, queria primeiro agradecer mais uma vez, Didi. Bom dia. Bom dia, Cadu. Prazer sempre. Sexta-feira é dia de Didi Couto e hoje a gente tá recebendo as meninas aqui, vou falar certo agora, a Letícia Finati e Sandra Saavedra. Eu insisti no Saavedra, que desculpa, viu? Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Elas que estão, fazem parte do grupo Três Marias e o João, fazem a contação de histórias no Sesc Consolação, de sábado, né? Queria que vocês falassem do espetáculo que está em cartaz, rodou outros Sescs também, e agora tá aqui, acessível para os paulistanos. Sim. Na verdade, são cinco sábados em agosto, cada sábado é uma contação de histórias diferentes, então as histórias não se repetem, e nós já fomos para outros Sescs também, e o interessante é que o público pode se repetir, porque cada sábado vai ser uma coisa nova. Entendi, entendi. As crianças que vão participar desse espetáculo têm que ter que idade? A partir de que idade os pais já podem levar para ouvir as histórias que vocês contam? Então, na verdade, para ouvir as histórias, a gente fala que a história não tem um limite de idade, a gente fala que a partir dos três anos de idade a criança já consegue acompanhar o enredo da história, mas antes disso, como a gente cria muita música e as histórias são muito lúdicas, a criança já vai acompanhando a história de acordo com a idade que ela tem, né? A gente brinca que a contação de histórias, ela encanta todos os públicos, né? De criança até os adultos. A contação de histórias, né, Didi? Eu acho que foi feito um resgate desse lance de contar histórias, né? Porque isso existia muito... Mas eu lembro de meu pai e minha mãe contavam histórias, liam livrinhos e tal, e se perdeu um pouco, se perdeu ao longo do tempo por conta de outros brinquedos e outros atrativos, e acho que está sendo feito um resgate, é isso? Vocês acham que... Pelo menos eu vejo muito mais espetáculos, né? E shows e atrizes com esse lance de contar histórias que fascina, é um mundo lúdico muito legal. É, a contação de histórias, ela é uma arte milenar, né? Ela existe desde que o homem existe, né? Mas, de fato, de uns tempos pra cá, o resgate tem sido muito maior, o espaço pra contação de histórias tem aumentado, né? E... mas é assim, não concorre com outras coisas, tem espaço pra tudo, sabe? E é interessante, porque a contação, ela amplia as imagens e a criação da criança, né? É lúdico, é bom. É, a gente trabalha bastante com símbolo na história, então as pessoas às vezes perguntam, nossa, uma criança que está acostumada com videogame, televisão, todas as imagens prontas, ela vai gostar da contação de história? E é justamente o contrário, uma coisa não concorre com a outra e ela vai estimular a criatividade de um jeito diferente, porque aí é a criança que constrói a imagem, a gente dá um estímulo e a criança vai construir o resto da imagem na imaginação. É, isso que é maravilhoso, né? E eu também fico pensando o papel ali das atrizes, e eu acho que vocês já estão acostumados com isso, que criança de dois, três anos é o seguinte, ela está prestando atenção agora, daqui a dois minutos ela não está mais prestando atenção. E aí você deixa ela brincar e depois resgata de novo, porque é impossível você deixar uma criança ali sentada durante 40 minutos, não é? Difícil? É, a contação de histórias da nossa produção tem normalmente 45 minutos, então as crianças menores realmente, elas têm o tempo delas, e por isso que a contação ela acontece em um espaço mais alternativo, a gente não tem essa divisão de palco, plateia, criança sentada, então ela está normalmente sentada no chão perto da gente, aí ela tem essa liberdade de poder, de repente ela levanta e vem uma música, vem uma imagem que ela se prende de novo, ela volta a acompanhar, diferente da criança um pouco maior, que aí ela já acompanha do começo ao final, né? Que temas que vocês abordam, assim, nas contações de histórias? São as mais variadas? Depende do público? Depende do que vocês sentem ali? Como é que é? Ah, geralmente quando nós escolhemos, são três histórias, assim, que nós contamos, nós pensamos em algo em comum entre elas, mas a gente conta contos de fadas, contos populares também, então assim, os temas são os mais variados, tem histórias engraçadas, tem histórias que são mais pesadas, não pesadas, mas são mais dramáticas, né? E tudo isso é muito importante, né? Todas as emoções. Nessas produções que a gente está no Sesc, elas são divididas entre contos na natureza, contos de terror, contos indígenas, então dentro de cada produção vão abordar histórias de gêneros diferentes, mas dentro desse universo, então natureza e histórias falam sobre esse tema, né? Legal, legal, vou pedir para as meninas... Legal, 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 legal